Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindo ao canal OLDGAMERS. Então, já teremos uma intro aqui, não posso nem falar nada. Gearbox Publishing. Não, não. Pessoal, finalmente estou trazendo aqui para vocês, meus amigos, o jogo do SSD mágico do Playstation 5. Sim, meus amigos. Vocês não entenderam nada, né? Esse jogo aqui, galera, ele era um dos primeiros exclusivos de lançamento do Playstation 5. E a produtora, com uma boa mentirosa aqui, ela começou a elogiar o kit de desenvolvimento do Playstation 5, que tinha o tal do SSD mágico, que esse jogo jamais rodaria no Xbox Series, porque ele é muito pesado, tinha que ser um SSD rápido e blá, 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 blá. Hoje está rodando até no Playstation 4, no HD normal. Foi tudo uma mentira mesmo. Vamos ver a intro aí, galera. O que é isso? ele iria destruirá-nos nós apenas não morrerá ele iria destruirá-nos mas ele nos tornou contra os outros irmão contra irmão irmão contra irmão e apesar de todas as manoeuvras e todas as estratégias no final vai ser eu ou ele arriscando o chão, arrisca a faca olha a faca opa sem o gráfico do jogo caralho, olha o play 5 mundo meu deus, vou comprar um brincadeira, essa faca parece ser um jogo legal eu peguei porque está extremamente baratinho na live de chuchuquinha sim, é live turquia meus amigos a polêmica live turquia não me bate irmão tchau ixi, vai voltar para se vingar ele me deixou morto mas eu sobrevivei o macros pensa que a guerra está terminando mas nossa luta começou o homem vingativo o homem vingativo é a pior coisa que tem eu falo por experiência própria eu mesmo, nossa senhora eu sou o cara de eterna paz mas mano, se um dia pisar na minha bola se eu tiver que me vingar se prepara que eu te caso está no inferno não vai ser fácil isso não vai ser fácil eles têm militares lá, defendendo ela se alguém pode entrar lá Orang pode você entende como importante essa missão é a arma que precisamos dentro desse templo senhor você pode cumprir em nós vocês dois cobre a trás eu vou pegar a frente a dublagem é boa os 6G são muito bonitos também lembrando que eu estou jogando no Xbox Series S meus amigos e eu nem precisei do SSD mágico e olha que surpresa, rodando a 60 FPS mas visivelmente falando vamos ver se é legal então vamos embora primeiro contato meus amigos ó eu achei que quando eu abrisse esse jogo meu Series S ia virar um Play 5 eu achei que quando eu abrisse esse jogo se derrubar os blue boys vão ficar com raio de mim não pode não aliás acho que o único único brother aqui no canal pelo menos os que trocam ideia que tem um Play 5 é o Erico cara mas o Erico é gente boníssima o Erico não liga para esses negócios eu falo zoando quem conhece o canal vai ficar zoando meu sonho era ter um Play 5 junto com o Xbox por enquanto não dá então eu tenho um PC que roda os jogos do Play 5 que saíram pro box oh que saíram pro PC desculpa God of War, Spider-Man, Lust of Fuzz etc cara eu gostei a movimentação é legal e principalmente a hack and slash meus amigos eu posso não ser bom de sons like mas de hack and slash até me dá tanto gostei, gostei interessante galera lembrando que no final do vídeo eu mostro os preços e plataformas e o mais engraçado é que sempre chega um e fala assim no começo do vídeo o vídeo foi publicado um minuto o vídeo tem 15 minutos no primeiro minuto publicado o cara já entra e fala oh você joga em Xbox? quanto que tá? eu acho que os cara é mais de zoeira tá ligado? só pode ser mano olha os bichos estavam se matando aqui tá bem deixado nossa o jogo é extremamente colorido né cara nossa cor gritante velho não importa nós temos um trabalho para fazer olha gostei hein cara é honrado velho olha ó errei realizar um ataque impetuoso é o RS nossa que louco mano esquivado os ataques inimigos olha os bichos estão lutando aqui ó não sei quem que eu boto agora né eita eita bom os caras estão me atacando tem todo mundo se atacando então eu vou atacar todo mundo restaura sua vida tá cara eu não costumo comentar nos primeiros minutos de jogo que eu acabo me arrependendo depois mas por enquanto tá da hora galera eu brinquei tudo tirei sarro mas tá da hora o gráfico é bonitão mesmo tem muito jogo nova geração aí que não sei nesse gráfico aqui eu tô jogando por exemplo Suicide Squad lá que eu tava falando em português né e sabe qual que é o jogo flopado lá da da Liga da Justiça lá que não é da Liga da Justiça e os gráficos dele é perdem pra esse aqui fácil cara que gráfico feio aquele jogo mano eu tô jogando no talo do PC hein sabe meio sei lá cara meio quadriculadinho ali zoado é muito fluido assim você vê que graficamente ele é bastante fluido mas sei lá mano agora tem um escudo rapá venha se não é nem eu tiro em mim vagabundo os caras chegam nos portais velho achei que dava um paris cara olha esses reflexo que daram pra ser retracing né galera ó cara eu vou repetir uma coisa que eu sempre falo nos vídeos cara retracing é um novo 3D mano você não precisa disso sabe e eu duvido que alguém faça sacrificar 60 fps só pra ter retracing no jogo ah ele dá tipo um parry vocês viram que eu rebati o tiro ali? que é difícil pra caramba foi na cagada olha lá ah esse aqui eu consegui toma cara eu nunca vi outros canais falando desse jogo nem falando bem nem falando mal assim acho que eu perdi o timing desse jogo aqui porque eu nunca vi ninguém comentando eu só lembro dessas reportagens né no início de geração mas nunca vi ninguém falando nada sobre ele olha vou chegar até um boss aqui graficamente ele é muito bonito a movimentação a princípio é muito da hora gostei arremesso de escudo olha que legal tipo 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 um Capitão América ah mas tem uma barrinha você não pode ficar jogando toda hora olha ele dá o parry sabia que legal hein vai 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 cara é muito Capitão América esse momento o cara dormiu ali acorda porra olha que seu otário olha o parry que da hora eu to ficando bom nesse parry daqui a pouco vamos dar uma treinadinha no Elder Ring ver se eu consigo pegar o primeiro boss é mentira é tiro lento meu filho tá meio um gancho, segurou pra saltar cara mas é extremamente colorido esse jogo olha essas pragas ai pronto é é ó finaliza no chão que louco ó galera eu vou falar princípio do que eu to vendo esses primeiros 10 minutos de gameplay cara graficamente o Alan Wake 2, o Hellblade 2 até o Plague Tale cara come isso aqui com farinha cara velho ele é bonitão e tal os inimigos podem derrubar você tá 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 bom agora é um boss hein ele é bonitão e tal mas cara perto dos novos ai é o ataque que ele falou que me derrubaria nossa nossa velho cheiro invocado mano vai o é o caraca eu tô só fiapo o foi recuperei a vida e tem e tem arma esses bagulho ai isso que é só o tutorial é interessante provavelmente agora é o boss vamos ver vamos ver o 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 Graças ao bom Deus, apareceu a live Tchuchuquinha, né? E ainda tem gente que critica, é brincadeira, né? O cara deixa de comer, de colocar comida na mesa pra sustentar a indústria. Foda, né, meu? Bom, vamos lá. Na live Tchuchuquinha, meus amigos, tá 87 liras turcas e 24 centavos. Sim, meus amigos, isso é o quanto? Peraí, cara, que eu peguei e não peguei aqui. Deu 87,24. Peraí, vamos ver quanto que é o valor que é 87,24. Vamos colocar aqui, meus amigos. 87,24, 14 reais e 76 centavos. Lembrando que você vai comprar um gift card de 100 liras turcas, aí você já consegue pegar o jogo aqui, ainda sobra um pouquinho, menos de 13 liras turcas, pra vocês 12,76? Ah, moleque, tá vendo? Que ATI, rapaz. Mas, galera, a princípio o jogo é gostosinho, legalzinho, gostei. Por que não deu play aqui no vídeo? Não, mas sem som, né, filho? Se não, se não atrapalha, meu ápice, tá neutro no PC, né? Então não deve ser tão assim, né? Mas, brincadeiras à parte, cara, por 15 conto, o Hacking Slash da hora, eu vou me aventurar nele, mano. Foi pro meu backlog já. Ó, parece ser legal, cara. É que eu falei, eu não senti o peso das porradas, assim, sabe? Ficou devendo um pouco no... Ó, no vídeo mesmo, você vê, ó, parece que não tem impacto, sabe? Mas, enfim, galera, por 15 conto, eu vou esperar o quê também, né, mano? Ó, Hacking Slash, raizão, velho. Tá ótimo, galera. Eu vou jogar pra ver qual é que é, né? Claro que foi pro meu backlog, vai ter que esperar a vez dele agora também. Eu esperei tanto tempo pra ter, ele agora vai esperar pra mim jogar também. Mas eu senti até meu SSD do Xbox, quanto é mais rápido, rapaz, que é isso. Tá bom, parei, não vou mais falar, não, galera. Beleza, então, meus amigos. E aí, o que vocês acharam do Godfall Ultimate Edition, meus amigos? Vocês vão comprar, não vão comprar? Vocês curtiram, não curtiram? Lembrando que ele está em promoção agora no Saldão. Fica até o começo da semana que vem, tá, galera? Vocês provavelmente estarão vendo esse vídeo na terça-feira, se tudo correr bem. Então, vocês têm ainda mais uma semaninha pra comprar esse jogo, ou na Live Tichuquinha, ou na Live BR. Tá bom, meus amigos? Então, é isso aí. Muito obrigado pela atenção, quem chega até o final do vídeo. Agradeço demais, beleza? Valeu. Quem puder fazer um donate aí também, eu agradeço. Pra pôr o leitinho das crianças na mesa. Eu também fico muito feliz. Então, é isso aí, meus amigos. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Dá aquela porrada no sininho. Deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos. Old Gamers! Adeus! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto